Mineração sustentável. O governo vai lançar um novo programa para fortalecer a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do setor. O anúncio foi feito nesta quarta-feira durante o encontro que discutiu a atividade no país. A mineração no Brasil movimenta mais de 85 bilhões de reais por ano, gera 2 milhões de empregos diretos e indiretos e representa 4% do PIB do país. E o setor é fundamental para a transição energética, uma das prioridades do governo federal que tem liderado também uma mudança de matriz energética mundial. A mineração e os minerais estratégicos são fundamentais para a confecção de baterias de carro, produção de bioenergia, além de auxiliar na expansão da energia eólica e fotovoltaica. Não é possível termos turbinas eólicas sem o níquel. Não existe carro elétrico sem terras raras. Smartphone sem o lítio não seria uma realidade. Não teríamos um mundo conectado por satélites sem o nióbio. E não é possível pensar no futuro e numa mudança da matriz energética sem mineração. O Brasil já ocupa lugar de destaque no cenário mundial. É o primeiro produtor global de nióbio e segundo maior de minério de ferro, além de ocupar a terceira posição para a bauxita e é o quinto maior produtor de lítio, com uma produção estimada de 1 bilhão de toneladas dos vários minérios e saldo positivo na balança comercial de 32 bilhões de dólares. Aliar a mineração ao desenvolvimento sustentável é um dos objetivos urgentes do governo federal, que vai lançar no segundo semestre deste ano o programa Mineração para a Energia Limpa. O objetivo é propor incentivos fiscais para o setor, criar critérios para avaliar a segurança no trabalho da mineração e incluir os minerais críticos para a emissão de debêntures incentivadas. Minerais como lítio, nióbio, níquel, grafita, silício, manganês e terras raras, abundantes em solo brasileiro, serão ainda mais explorados. Nesta quarta, o Ministério de Minas e Energia reuniu setores público e privado no Seminário Mineração e Transformação Mineral de Minerais Estratégicos para a Transição Energética. O evento promoveu o debate para consolidar o conhecimento e a avaliação sobre as oportunidades criadas pela Transição Energética para a mineração e a indústria de transformação mineral brasileiras, além de orientar políticas públicas voltadas ao setor. Fortaleceremos o conhecimento geológico e a pesquisa mineral. Também impulsionaremos a produção brasileira de minerais estratégicos essenciais para a transição energética. Não vamos apenas extrair esses recursos, vamos desenvolver a indústria da transformação mineral no Brasil.